Bom dia a todos, sob a proteção de Deus, havendo coro regimental, estando presente a nossa ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 70, iniciando com o processo 17.345, que tem como relator nosso ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeira, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhora presidente. Processo 17.345. O relatório trata o presente processo de pensão especial temporária de Caio Genaro Ferreira de Melo e Cairo Ferreira de Melo, representado por sua genitora, Luzanira Ferreira de Araújo, pela regra prevista nos artigos 258.2a e 259, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 39.93. O presente processo é decorrente de pedido de habilitação como pensionista dos menores à época, Caio e Cairo. Com base em decisão judicial, a senhora Luzanira Ferreira de Araújo foi incluída como pensionista. Senhor relator, é que na pauta, o processo de número 17.345, trata da pensão especial da senhora Maura de Souza Melo. Pois bem, este problema é o seguinte, que a dona Maura era a esposa desse senhor, e ele deixou a dona Maura e casou com esta senhora Luzanira, o Ministério Público está... Não é da senhora Maura. Não, 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 não tem nada a ver, está tudo... Tem que fazer a correção na... Mas é a Maura mesmo, aí seria a Maura mesmo aqui... Eu acho que não, porque a da Maura já foi julgada, que aí já tinha o... E que na pauta conta da dona Maura. É a pauta que saiu incorreta, ou alguma... Para a correção da pauta. Bom, o julgamento a gente consegue entender. Vamos fazer a correção. Consegue, vai conseguir. Pode prosseguir, senhor relator. É, eu estive vivendo hoje lá no meu gabinete, inclusive a respeito disso aí, que também me chamou a atenção, e a orientação é que realmente esta seria a... Este seria o trâmite, realmente teria que ser seguido, inclusive através dos próprios técnicos e do próprio Ministério Público, foi o que me disseram. Mas, prosseguindo, depois a gente vê isso aí, né? O presente processo é decorrente de pedido de habilitação como pensionista dos menores, a época Caio e Cairo, com base em decisão judicial, a senhora Luzanira Ferreira de Araújo, foi incluída como pensionista em dezembro de 2000, a Folha 100 do processo, representando os menores Caio e Cairo. A análise técnica conclusiva, procedida pela 4ª GSE, Folha 103-105, apurou que o ato de concessão de pensão preencheu todos os requisitos de ademissibilidade e sugeriu o competente registro e a retificação da autuação dos autos para fazer constar o nome dos beneficiários e da sua representante. Por fim, observa-se que a numeração das folhas do processo não está na conformidade da ordem crescente cronológica. O Ministério Público Especial Junta Costa de Contas se manifestou a Folha 125 em pronunciamento da palavra da senhora procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório. Obrigada, Excelência. Com a palavra, nosso ilustre representante do MPC. Senhora Presidente, senhores e senhora conselheira, trata-se de processo de pensão especial em favor dos então menores Caio Genário Ferreira de Melo e Cairo Ferreira de Melo, devidamente representados por sua mãe, Luzanira Ferreira de Araújo. A instrução procedida concluiu pela admissibilidade do ato de concessão de pensão, sugerindo o competente registro e a retificação dos autos para fazer constar o nome dos beneficiários e de sua representante. O processo foi encaminhado a este MPC em 12 de março de 2019. Inicialmente, sugerimos a retificação da autuação no tocante ao assunto para fazer constar o nome dos beneficiários e de sua representante. Atento ao feito, constata-se que já foi reconhecida a legalidade da pensão especial concedida em favor da senhora Maura de Souza Melo, a esposa do Decujo, o senhor Francisco Fernandes de Melo, conforme se depreende do Acórdão 1050 à Folha 50. Ademais, verifica-se que os interessados preencheram à época os requisitos necessários para a obtenção do benefício, sendo que os mesmos foram habilitados ao processo de pensão especial nº 2.357, de 1994, receberam a pensão devida. Ante o exposto, este MPC opina pelo registro da espécie neste âmbito, ante o reconhecimento de sua legalidade, a teor do disposto no índice 3 do artigo 61 da Constituição Estadual e após pelo arquivamento dos autos. Obrigada, senhora procuradora. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Voto. Visto analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da 4ª GCE, Folha 103 e 105, bem como o doutor parecer do Ministério Público Especial Junta a Cor de Contas, de Folha 125 e em tudo mais que dos autos consta, concluo votando. Primeiro, pela legalidade e o registro da pensão especial temporária em favor de Caio Genário Ferreira de Mello e Cairo Ferreira de Mello, representados por sua genitora Luzanira Ferreira de Araújo, com fundamento no artigo 158.2a e 259, parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38.93, legislação vigente à época. 2º, pela retificação da apuração dos autos para fazer constar o nome dos beneficiários e de sua representante. 3º, pela renumeração das folhas dos autos até a sua, ante a sua incorreção. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhora presidente, senhores conselheiros? Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malleiro. Acompanho o voto, senhora senhora. Também acompanho o voto do conselheiro relator e, assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Na sequência, são quatro processos de aposentadoria, que eu irei relatar. Primeiro processo, 123.185, apreciação da legalidade e registro da concessão de aposentadoria à senhora Adelina Alves Pereira, matrícula 159.91, dígito 1, proventos integrais, do quadro permanente pessoal da Secretaria de Educação do município de Rio Branco. Processo 124.593, do senhor João Alves da Silva, matrícula 14.540, dígito 1, proventos integrais, do quadro permanente da Secretaria Municipal de Agricultura e Floresta de Rio Branco. Processo 124.755, aposentadoria ao senhor Manuel Brasiliano da Silva, matrícula 18.902, dígito 1, proventos integrais, da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco. E o último processo, aposentadoria, também com proventos integrais, da senhora Maria Luíza Castro Gomes, matrícula 187.461, dígito 1, do quadro suplementar em extinção de pessoal da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do município de Rio Branco. Em todos os processos, houve a análise da quarta inscritoria e a manifestação do Ministério Público de Contas. São os relatórios. Com a palavra, o nosso ilustre representante do parquê. Senhora Presidente, senhoras e senhores da conselheira, tratam-se de inativações de servidores públicos municipais vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou a legalidade das concessões com o que concordou o MPC, sugerindo, pelo que sugerimos, o registro das inativações deste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento em todos os processos. A prea da excelência, do mesmo modo, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui apreciadas, pelo envio de notificação a todos os interessados do teu da decisão e encaminhamento de cópias dos processos ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, a partir da autuação e registro nesta cor de contas para as previdências cabíveis. São os votos. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora. Conselheiro Antônio Maneiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos aqui propostos. Uma palavra agora à conselheira Maria de Jesus, com o processo 124.361. Obrigada, senhora presidente. Eu gostaria de relatar os três processos juntos. Ouço o ministro público. Nada ao posto, senhora presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Ok. Conselheira Antônio Maneiro. De acordo. Pode prosseguir, senhora ministra. Obrigada, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária. Trato os presentes processos de aposentadoria de servidoras, civis e reserva remunerada de militar, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4GCE. As servidoras preenchem os requisitos para os benefícios. Os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado. As aposentadorias ocorreram com as servidoras devidamente enquadradas. Os proventos mensais correspondem ao valor devido. e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. É o relatório, excelência. A senhora com a palavra, nosso ilustre representante do MPC. Senhoras e senhores, trata-se de inativações de servidores públicos, civis e um militar, vinculado ao regime próprio, vinculado aos regimes próprios, ao regime próprio de previdência. Eu acredito que todos do Estado do Acre... Deixa eu dar uma olhada aqui no 124, para mim também é... Os três últimos aqui... Só o último que é da previdência. Não, o 124... Não, o 126... É um militar... Só quero saber se é do... Oito... O que é que está misturado? O RB Preve... É. Só tem um que é do... 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 Os outros são do RB Preve. É, do RB Preve. Então, dois do... Do regime próprio de previdência do município de Rio Branco e um do regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das inativações com que concordou o Ministério Público Especial. Ante exposto, sugerimos o competente registro dos atos neste âmbito até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento, senhora presidente. Em todos os... Excelência, com a palavra, conselheira relatura. Obrigada, senhora presidente. Proposta de voto. Do exame realizado, conclui-se que os atos concessivos foram expedidos por autoridade competente em favor das servidoras legalmente habilitadas ao benefício, estando correta a fundamentação, a comprovação da idade, do tempo de serviço e ou de contribuição e o cálculo dos proventos. Ante o exposto, proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria das servidoras Tereza Rufino Areal e Maria de Nazaré da Silva Barbosa e o ato de transferência para a reserva remunerada da militar Maria do Socorro Dias da Fonseca de Souza, concedendo-lhes o competente registro. Em caminho, cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, notifica as servidoras para tomar conhecimento desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos atos. É a minha proposta de voto, excelência. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho a proposta de voto na íntegra, senhora presidente. Conselheiro Antemalheiro. De uma forma, acompanho o voto, excelência. Da mesma forma, também assim decidiu-se, por unanimidade, nos termos das propostas feitas pela nobre conselheira, relatora. Não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expedientes a serem lidos, passo agora as comunicações com a palavra do nosso ilustre representante do MPC. Apenas desejar um bom dia a todos os presentes, senhora presidente. Conselheiro Valmir. Senhora presidente, só agradecer a presença de todos no pleno, agradecer aos nobres conselheiros, ao Ministério Público de Contas e desejar a todos uma semana feliz. Conselheiro Antemalheiro. Uma forma, excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais. Também agradeço a todos e queria também deixar registrado aqui na nossa sessão um feliz Dia das Mães, a todas as mulheres, guerreiras e mães do nosso Estado, do nosso país. Agradecer a participação de todos aqueles que nos ajudam a fazer possível e de maneira correta essa sessão. E não havendo nada mais a tratar, encerro a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto